Hoje nada me acalma, sinto a morte na alma. Tanto ódio contido, tanto espelho partido, Um espelho por dia, é a tua quantia normal. Não brigue tanto comigo, que vais perder um amigo. É chegado o momento, do despedaçamento, final. Ainda ouço aquele rock na vetrola, Seu pai no quarto ao lado, ali a bronquiar, Você saindo tão gracinha da escola, Diretamente pros meus braços, pra me beijar. Depois pipoca e cinema, meia-noite, Teus olhinhos tão lindinhos a me namorar, Altas transações e nunca toca, Te segura meu benzinho, que eu vou cair de boca. São cenas que não saem da minha mente, São coisas que me deixam tão doente, Eu vou gritando pelo Rio de Janeiro, Mais alto que o mais alto dos bandeiros, Que acabou de desfilar. Juro, baby, o nosso amor ainda vai recomeçar, Ainda ouço aquele rock na vitrola, Teu pai no quarto ao lado, ali a bronquiar, Você saindo tão gracinha da escola, Diretamente pros meus braços, pra me beijar. Depois pipoca e cinema, meia-noite, Teus olhinhos tão lindinhos a me namorar, Altas transações e nunca toca, Te segura meu benzinho, que eu vou cair de boca, de boca. São cenas que não saem da minha mente, São coisas que me deixam tão doente, E eu vou gritando pelo Rio de Janeiro, Mais alto que o mais alto dos bandeiros, Que acabou de desfilar. Juro, baby, o nosso amor ainda vai recomeçar, Volta logo pro tambor. Hoje nada me acalma, Sinto a morte na alma. Ainda vista na alma. Quando se se ve o bem, EU